O mundo, muita gente acha que o mundo é uma tábua, que pode correr e andar em rumo certo. Outros acreditam que o mundo é redondo. Tudo bem, se o mundo é redondo, o capítulo do mundo é o mundo, o problema é que quem nasce num mundo pobre, pobre, pra ele levantar, muita gente nasce pobre, morre pobre, e nunca tem gente que não consegue sair e trabalhar o tempo todo, e o tempo todo só dá cadeia, só dá gaia pra eles. Por que o que tá precisando o mundo? O mundo tá precisando das criancinhas que tá crescendo, né? Já morei em favela já. As criancinhas têm a mesma regalia que o rico tem, todo mundo ter casa pra morar, que tá precisando no Brasil. Então, a moral da história, na internet, o brasileiro é trabalhador. Tem gente postando vídeo de tudo quanto há. Eu tenho 2.600 vídeos no Kaulai, tem muita gente que pensa assim, ah, poxa, por que que não... A moral da história é dar trabalho. Faz igual o tio Lu que pediu lá, dinheiro na internet, que ela falou, vai trabalhar vagabundo. Então, a mídia, todo mundo tem espaço, as crianças têm estudo, ter cultura. É isso aí que tá precisando. E a mídia, parecia empresário na mídia, essas apostas de vídeo que a gente aposta, a pessoa pegar e ganhar. Tem muitos vídeos que falam, ah, se apostar 600 vídeos, a pessoa vai apostando, vai apostando. A moral da história, a moral da história, que tem que melhorar isso aí, que o povo achar uma chance de todo mundo ser rico, todo mundo trabalhar. O que acontece? Nesse Brasil que tá acontecendo, a pessoa pode trabalhar de vigia, de vigia, ah, você tem que ser formado. A pessoa fazer uma faxina tem que ser formado. O cara trabalha ajudando, perder, tem que ser formado. O que os empresários tinham que fazer, a pessoa tem saúde, tem moral, quer trabalhar, deixa ele trabalhar. Lugar que não precisa de... Tudo bem, um médico tem que ser formado. Um médico tem que ser formado. Mas tem muitas profissões aí que muita gente fica doido querendo arrumar um emprego e não pode, por quê? Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, a terça parte do pessoal do Rio não tem estudo. Quer trabalhar... A pessoa entregou um negócio no banco, entregou uma carta no banco, office boy tem que ter estudo. Tem tantas coisas que a pessoa com primário pode trabalhar. Isso daí muitas vezes é de respeito aos nossos irmãos. Então o Brasil tinha que melhorar isso aí. Quer dizer... Tem que melhorar isso aí. Quando vai trabalhar de camelô, trabalhar na rua, vender uma laranja, é tocar da rua. Isso tem que melhorar. Você tem que melhorar isso aí. Obrigado.